Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, um balanço geral a partir de agora, combinado no Saicaro, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados chega na hora do almoço, sai na hora do cafezinho, ó Balanço Geral, com Nicomedes Felício Eu tô aqui, notícia atualizada, tem entretenimento? Sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste nós somos parte desse timaço, né? Parceria que deu certo, graças à bondade do nosso Deus Pode vir, abigou! Com vocês, Nicomedes Felício Eu tô aqui, não me abandone, vem comigo quarta-feira, bem no centro da semana 4 de setembro de 2024 e o BG já está numa com imagens Ah, o vivaço da nossa supercâmera no Pico da Bituruna mostrando a região do bairro Lagoa Santa Você tá vendo esse negócio? Ah, parece que o Bebiani não focou O menino lá não focou Não tem nada de negócio de foco aí Isso aí é o... a imagem tá desse jeito mesmo Você viu como é que tá a borda da cidade? Alguém teve curiosidade de ver isso? Como é que tá tudo ressecado? Tudo esquisito? Cinzento, alaranjado, sei lá o quê Trem estranho, rapaz Esse calor, trem abafamento doido aí, ó Essa imagem não nos deixa mentir Tem também imagens da câmera da TV Leste que fica na sede da emissora mostrando os bairros Altinópolis e Santo Antônio Aí, olha lá Tá acinzentado ou não? Olha lá Que negócio mais diferentão Olha Tá quente, tá abafado, sei lá A temperatura pode chegar a 37 graus Nossa senhora Umidade relativa do ar varia 34,91% Chuva sobre governador Valadares Chuva Olha lá, olha aí, ó Olha aí, olha só Olha como é que tá isso tudo aí A cidade tá desse jeito, eu Sei que tá fora de Valadares Não assusta, não Isso é o apocalipse, Lamonier? Não é ainda, não é Se fosse apocalipse, eu não tava aqui, não Eu tinha ido morar com Cristo, hein Um homem santo desse Hã? A trombeta tocando aí, Gabigol Cê é doido? Misericórdia Ei, menino Será como o relâmpago Que sai do oriente e vai pro ocidente? Aí Olha só, rapaz Meu Deus, gente Muita água, viu Muita água Na hora de dormir Coloca uma toalhinha lá Com um baldezinho Uma bacia Né, úmida Principalmente Crianças e idosos A gente que trabalha com voz Nosso Deus Tem uns que são privilegiados Tem um vozeirão Que não acaba nunca Mas outros São mais carentes de voz Como é esse que vos fala Aí eu tenho que ficar Todo prevenido aqui Já usei soro nas narinas E por aí vai Meu Pai Celeste O que é isso, Bebiano? Vamos pedir junto, gente Chuva para o Governador Valadares Chuva para o Leste e o Nordeste de Minas Amém? Vai chover, né, Nike? Amanhã O Nike tá com expectativa que é amanhã Mas não é negócio de meteorologia, né É o C mesmo O Nike tem uma máquina Que ele consegue olhar A chuva de longe Essa máquina Que você fotografa as pessoas, né Vê para onde é que vai chegar Essa chuva aí, Nike Meu Deus, gente Nosso Deus Vem comigo Porque tem informação no ar E o balai tá cheio, olha